Bem aí, como é que você está? Eu creio que todos estão bem, graças a Deus, porque eu estou muito bem, graças a Deus, né? Muito bem, muito ótimo, graças a Deus. Passei um dia maravilhoso aqui, graças a Deus, louva a Deus, fazendo um cafezinho pra nós agora nesta tarde, né? Aleluia, um cafezinho também. Pode café mineiro, olha o café mineiro aqui, ó. Tá vendo o café mineiro? Como é que é? Olha que pozinho, né, vó? Isso é coisa linda, gente, é coisa muito gostosa. Agora, vou fazer só um litro de café. Olha que xícara bonita, vó! Vou colocar o açúcar. Olha, o açúcar esse é o? Açúcar refinado. É. Minha vó estava usando o de... O camelo, né? De camelo, né? Camelo, né? Como é que é isso? Aqui no outro. É, cristalizado. Cristalizado. Gente, isso daqui é um nugget, ó, que minha vó comprou. Ele é do redondinho esse, ele é do redondinho. Ele é da marca Perdigão, ele é de queijo, muito gostoso. Olha, ele é um quilo, minha vó comprou ontem, 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 ontem de ontem, minha vó, não tá cada um. Ele é do redondinho esse. Nós vamos jantar, né, com o macarrão frito. Jantar nugget. É, vai ser benção, vai ser vitória. Olha esse, olha esse açúcar, olha. Açúcar refinado, né? E a gente nem pode comer ele, ele coisado, né, Gó? Olha o café. É, ela gosta de comer açúcar aí na mão, viu? Fica comendo açúcar toda hora, viu? Tá bom, volta de olho. É, pessoal. Eu não como, assim, eu como, mas não é muito. Toda hora ela quer pegar açúcar pra comer. No máximo que eu comente daqui, ó. A minha vó comendo era sal e era açúcar. Ó, a copa de café. Duas colheres, três colheres, quatro. Quatro colheres, porque a gente gosta de café bem forte, viu? É forte, o café do mineiro é forte demais. Mas, meu Deus, o mineiro, né? Olha aqui. Muito forte esse café e uma delícia. Gente, já tava com saudade desse canal, né? Porque hoje a gente não falou com vocês aí, não pôs nenhum vídeo aí, mas me deu saudade. A gente acostumou, né? Sempre tá aí no canal conversando com vocês. E eu falei pra ela, vamos fazer um café e vamos, né, filmar. Mostrar pra vocês. Olha o meu detergente que eu fiz. Sim, pessoal. Olha isso. Coisa linda, hein? Olha, pessoal. Quem vai pensar mais antes, né, Valdi? Tão lindo que tá. Olha, você vê que lindo. Meu filho pega aqui pra lavar louça. É um azul, tá tão bonito, pessoal. É um lavar roupa, sabão líquido pra lavar roupa. É candida, tudo. Sabão, né? Pessoal, vou mostrar... Aluminos, tudo tem também. Nós foi entregar, né, Brenda? Nós fomos lá embaixo era pra ter filmado. Nós fomos fazer uma entrega agora à tarde aqui. Graças a Deus, nós vamos, Senhor, por tudo que nós fazemos e vendemos também. Graças a Deus. Tem saído bastante, né, Brenda? Sim. Pessoal, vou mostrar aqui a xícara da minha avó. Olha que xícara linda. Minha avó tem várias ali, ó. Um monte, ó. Tudo que os irmãos da igreja... Sim, aqui tá escrito para uma pessoa especial. Aqui, ó, acho que é da Zé Mulher de Deus. Aqui, Café Black. Aqui tá escrito outra. Minha avó tem bastante. E aqui, agora eu vou mostrar a minha, né, vó? É, mostra. A minha tem a minha foto. A avó também tinha uma. Aqui tem a minha foto. Olha, olha. A avó... Mostrou pra esse? Agora, olha aqui. Olha a espuma do DTG. Olha o CZ. Sim, pessoal, olha isso. Coisa linda, linda demais. A avó também tinha uma xícara, né, vó, com a foto da senhora. Deixa eu cair e quebrar. Mas eu ganho xícara, eu ganho xampu por causa dele. Sim, aqui a minha tá escrita... Aqui a minha tá escrita assim. Lembrancinha da pastora, só que eu não vou falar o nome da pastora, né? É. Aí tá, para Levita Brenda. Guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Esconde-me da sombra das tuas asas. Salmos 17, 8. É, porque você também foi convidado lá pra louvar. É, pra cantar, né, vó? E ela amou, né? Sim. Amou esse louvor de Jesus. Você foi lá, cantou, graças a Deus. E ela pegou, fez pra poder, né, alegrar o seu coração. Te deu uma ação também, que tem uma Bíblia. Que tá aberta na Bíblia, é Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada vem faltar, nada vai faltar. Porque, olha aí, gente, não é fácil, não. Porque ser médico, hein? É isso aí que ela fez. Quero fazer uma faculdade de medicina, pessoal. E ela fez aí pra mim esse canal, porque a tua vó, falei, filho, só Deus. E ela disse, vamos fazer um canal. A gente vai conseguir, vó. Eu quero fazer essa faculdade pra ensinar. Não é fácil, mas Deus é de comprovidência. Então, por isso que nós estamos aí nessa batalha aí, nesse canal. Curte aí. Inscreva aí. Né? Proporcina aí. Faça aí, irmão, meu Senhor, que vocês estão aí. É bem-vindo aí, gente. Em nome do Senhor, a gente joga a vida. Pela vida de vocês, que estão aí nesse canal, todos, né, do Brasil. Fala do Brasil. Que Deus, né, venha abençoar. Que Deus venha nos guardar. A glória do Senhor. Então, a gente louvamos a Deus pra ter uns cafezinhos. Tem um pãozinho ali com manteiga também. A gente vai, né? Pode falar aí também, Breno. Ou glória. Pessoal, eu super recomendo vocês tomarem o café de Minas. É muito gostoso o café de Minas. Super patro... E a sobe é com a minha mulher. Sim. Super patrocinam, gente. Super patrocínio. E também o pão aqui, né, vó? A irmã Sona aqui mandou esse café pra mim, gente. Mandou esse café aí. Que Deus abençoa a nossa irmã Sona. Alguém que vê esse vídeo aí. Passa pra ela aí. Espala pra ela que eu tô falando bem dentro desse café. Que ela também vende esse café. Que Deus abençoa a nossa irmã Sona. Que Deus guarda. Deus domina o teu espaço, irmã Sona. Nunca vai faltar saúde na sua vida, minha irmã. Deus é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Ele manda te dizer nessa tarde. A peleja não é sua filha. A peleja é dele. Agindo ele. Ninguém pode impedir. Ninguém. Ninguém. Se Deus vai trabalhar na nossa vida. Ninguém pode roubar a nossa bênção. E eu creio que nessa tarde. Deus tá entrando com providência. Que Deus abençoa. E tá aqui, né, essa manteiga. Esse pãozinho que nós vamos comer. Ó, pessoal. Aqui a marca da manteiga é da manteiga Doriana. Mais sabor e cremosidade. Glória a Deus. E o pão aqui, né, pessoal? O pão. Essa pão ali é uma beleza, né? Sim. Aí não é nossa, não. Ele é que nós compramos na padaria. Sim. Nós compramos na padaria, né? E é isso, né, pessoal? Peço que vocês dêem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo da minha avó. É isso aí. Beijo, tchau. E aprenda ajudando. E uma boa tarde pra vocês. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Beijo, tchau.